E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Chroma Squad. Vê uma coisa aqui, hum, a cor, se não me engano não dê de chatinho, não tinha? Eu acho que era o Owen, não, 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 tinha alguém que tinha ou eu ia comprar, deixa eu ver, dá 40 de vida, interessante até, hum, deixa eu ver quem tem pouca vida, 72, o outro dá quanto? Vai dar 27, hum, deixa eu ver, pra fazer um couro, o que que eu vou precisar? Algodão que eu não tenho, ah, mas eu tenho, hum, eu tenho plástico, se eu não me engano, é, isso aqui ele precisa de plástico, ah, dá pra fazer fita, ia, Ah, ele vai dar 12 de vida e 5% de chance de crítico, deixa eu ver, é, eu tô focando crítico no Owen, então vai valer a pena entregar isso aqui pra ele, ele é o primeiro da equipe que não usa um capacete que tem olhinhos agora, ele usa esse aqui que tem uma viseira, parabéns Owen, ah, eu posso fazer esse daqui, ótimo, deixa eu ver na loja, eu vou aproveitar, eu divido 40, vamos ver quem tem pouca vida aqui, hum, é, de todo mundo aqui, quem tem pouca vida é o Chaps, então, vou comprar aqui pra ele, vai ser uma boa, vou comprar aqui pro Chaps, deixa eu ver atores, o Chaps já tá com a roupa acolchoada, acho que é a mesma coisa, eu acho, O jogo diz que não é a mesma coisa, eu vou aceitar, consegui, ótimo, perfeito, deixa eu ver, hum, ótimo, ah, vamos ver, nada aqui pra criar, posso criar uma arma, isso é boa, isso é boa pra isso, mas por enquanto a arma não vai ser tão útil assim, quer dizer, pra esse episódio não vai ser tão útil, porque vai acontecer umas coisas aí nele, no estúdio, o que que eu posso mais comprar, ah, vamos comprar umas lâmpadas, microfones, microfones, perfeito, ah, vela verde não, ah, vou melhorar a saúde deles, velho, tá, não tem mais nada aqui que eu possa comprar, o resto aqui é tudo upgrade, que vai demorar um pouquinho pra conseguir, então, por enquanto, não, é, pelo menos aqui vai dar menos 5% de chance do inimigo desviar, ou então, ou melhor, reesquivar ou revidar, nem é desviar, bom, vamos fazer aqui o próximo episódio, Olhem Gordinho, esse episódio, ele conta com um membro convidado para as filmagens, o Olhem Gordinho aterroriza a cidade, cérebro envia elite clássicos para lidar com essa ameaça, mas alguém tem uma consulta no dentista, tá, 1500 é audiência máxima, num galpão clichê, e esse aqui seria o galpão que a gente iria gravar normalmente, se não me engano é nesse galpão que a gente iria gravar normalmente se ele tivesse ampliado o estúdio, A instrução em direção, realize um ataque em conjunto com 3 personagens, 2 quadrão, derrote todos os 4, todos os pistopatos em 4 turnos, isso aqui vai ser um pouco complicado, mas tá bom, A instrução em direção, parte 2, derrote todos os lacaios antes de derrotar o monstro-chefe, acerte o monstro-chefe em todos os turnos, hum, vamos ver, né, nossa equipe vai conseguir lidar com isso, mas vai ser naquelas, naquelas, bom, vamos então começar o episódio, Simplesmente amo quando usamos efeitos de teletransporte sem motivo algum, É muito divertido, né, Yu? Eu quase esqueci, você não tem um dentista hoje? Sim, é daqui a pouco, na verdade, Edric, eu teria que sair, desculpa, Não, suave, nós vamos tentar fazer isso bem mais rápido Pronto pra começar? Gravando Entra em cena, monstros De repente uma figura alienígena parecida com o humano ou comum entra em cena Não, você não, nós ainda não achamos o seu esconderijo Ops, desculpa, pera, eu vou... Ops, desculpe pela falta de atenção, estou muito empolgado pra gravar logo Mais alguns monstros na cena e estamos numa boa quantidade Acho que tem demais Prepare-se, humanos Ah, mais um Nós precisaremos nos livrar desses monstros, eles estão por todo lado Não se preocupe, é um, hein, isso vai ser bem fácil Vai, Elite Clássicos, vai! Instruções e direções, isso aqui eu já li Vou passar a ler durante aqui, não durante o início do episódio Acho que vai valer mais a pena fazer isso Tá bom Vamos deixar o Edric aqui E aí eu vou servir de reforço pra conseguir fazer os outros chegarem ali Tá, Chaps Vem cá Você vai dar uma ajuda pro Owen Ele consegue chegar aqui Isso, perfeito Agora, Ayu, você vem pra cá E o Esu, você vai... Nossa, dá pra chegar ali nele Mas o Esu, você vai bater esse aqui Vamos logo fazer Produz três Golpe, golpe triplo Bater no Owen Ele não revidou Bater de novo no Owen Owen, revida São arranhão no uniforme Bate no Chaps, não Bate no nosso monge, não dá Para de bater no Owen Para de bater no Chaps Todo mundo reunido Tá, vamos lá Pancar Vou me colocar em risco fazendo isso Mas tudo bem Oi, você consegue chegar lá? Não Chaps, você consegue chegar em algum deles? Também não Hum... Tá bom, Ayu Faz o seguinte Você vai vir pra cá E vai ajudar o Owen? Não Chaps? Também não Ah, vamos fazer o seguinte Então Já que eu não vou conseguir derrotar ele Daí por enquanto Ataque triplo Não, nada pra fazer isso Putz Ah, mas perfeito O Owen agora consegue alcançar ele A gente estava atrapalhando o Owen Foi mal o Owen E você ou esse Bate nele aqui Por enquanto Segundo turno Já foi Tá todo mundo batendo Chaps Putz Tem que ter cuidado Por enquanto Hihihi Tá, enquanto Estiverem me batendo Tá bom Porque eu tenho bastante vida Não sou imortal Mas Toma um Cauta Toma um Cauta Esse aí já era Ah, o Owen Tá, o Owen Você vai eliminar ele Com pouca vida Com o Kitchco ainda Nossa Calma, o Owen Não precisa de tanto Você consegue Não consegue alcançar Hum Chaps Bem que podia dar uma ajudinha aqui Vou fazer o seguinte Chaps Já vim pra cá Você vai conseguir agora? Não Mas eu consigo chegar Também não Aí eu conseguiria chegar De qualquer jeito Mas vamos fazer isso aqui Perfeito Vai causar um pouco De dano nele Hum Vou eliminar você já Hum Agora você aqui Ainda bem afastado Perfeito Vamos vir aqui Pra curar todo mundo Tenham determinação O Owen é o único Que é diferentão Da equipe Ah, isso Alinho de cheiro Eu tenho nele Isso Perfeito Vou deixar eles Se alinharem aqui Porque vai ser uma boa Pra mim Não Dá Cauta Isso aí O Cauta Perfeito Perfeito O Iso Consegue acertar todos eles Tira o múltiplo Perfeito Chaps Chaps Você vai curar Aiu Isso E eu do que Ótimo Agora Eu vou chegar aqui Pra receber o bônus Do Chaps Não O Chaps já Já foi Ele não vai poder fazer mais nada Pena Owen Venha aqui Usa sua pose Estonteante Eles não vão poder fazer nada E Use também isso aqui Essa é uma boa Agora Aiu Vou poder chegar aqui Acabar com eles Ótimo Agora no turno deles Eles não vão poder fazer Nada Vamos ver Aiu Você vai acabar com isso aqui O Iso Vai vir aqui Conseguiu chegar? Conseguiu Vou vir aqui Chaps Vamos usar o nosso ataque triplo aqui Vamos aumentar a nossa audiência Praticamente com a audiência máxima Logo no primeiro turno Quase que com a audiência máxima Isso é ótimo Perfeito Nós deveríamos continuar essa história em outro episódio Bom Por agora eu tenho que sair Preciso cuidar dos dentes Até depois Usei a Suizo Continua Espere um momento Podemos usar a ausência de um de nós Para fazer uma história nova E continuar gravando Exatamente Como se o alien gordinho Tivesse sequestrado um de nós No caso O Iso Vai ser épico Bom Na verdade Prosseguindo com a história Vamos para uma posição diferente Nossa audiência vai pensar Que é uma parte diferente do episódio Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Vamos desenvolver Eu sou O Ranger branco Sequestraram o Iso Foi o alien gordinho Então o eletricnascos chegou até o galpão secreto Para tentar resgatar seu membro em apuros E de repente o alien gordinho aparece Surpreendendo a todos Vocês nunca verão Nunca mais verão o azul novamente Oh Michelangelo Podem ter certeza que estão em boas e maus Exato Deveria ser o outro que fala Mas acabou que o RNG mandou ele Falar as duas falas Deveria ser o outro Para fazer mais sentido Então Quando de repente Alguém surge no estúdio de gravação Usando efeito de teletransporte Quem é você? Meu nome é Thomas Dow Do Galáxia Prata O sexto membro do Guardas da Galáxia Somos responsáveis pela paz da galáxia E este monstro E este monstro intergaláctico É uma ameaça para todos nós Eu estou tentando fazer como se fosse Eu estou interpretando Para fazer as falas dele Achei que você estava invadindo o nosso estúdio Hoje eu ia te meter por lado com uns golpes de karatê que ele conhece Mas tudo certo Sua fala foi boa demais Que bom que você se juntou a essa batalha Thomas Vamos lá Continuem gravando Galáxia Prata é realmente muito bom ter você por aqui O alien gordinho sequestrou o azul Digam as suas últimas palavras Diga as suas últimas palavras Alien super gordinho Potencial limitado Galáxia Prata Ah eu pulei sem querer Derrote os lacários do monstro chefe Acerte os monstros Todos os turnos acertar ele Eu não lembrava disso Lasqueira Alguém já consegue acertar ele de primeira? Eu obviamente não Eu sou fraco De movimento Hummm Não vem ainda não Hummm Tá Aí ela consegue ajudar bastante Deixa eu ver Até onde o Owen alcança Hummm O Owen alcança bastante Vamos fazer o seguinte Aí eu vou ficar aqui O Owen vai conseguir pular aqui E acertar ele Ótimo Ah eu não preciso fazer nada Triste Tá eu vou pular pra cá Pra tentar dar uma ajuda depois Nossa o Chaps consegue chegar Chaps Tá bom Vai lá Chaps Antigo Só leva ele pra lá Tá o Ranger Branco Antigo Hummm Daqui ele acerta Daqui eu acho que ele vai acertar sim Acerta sim Sabre Galax Mas derrotou ele Ele é bem forte Quer dizer né Que ele é forte Ele só tem bastante defesa E HP também Tá ele vai atacar um pouquinho Ninguém atacou Ai eu Hahahaha Arba noelizina Huss No Chaps não Ah O Owen consegue Hahahaha Ai oi Tá antes de eu usar vencer O Rizate Primeiro Não Chaps Você vai se concentrar em derrotar ele Ah Chaps Hummm Tomas Você vai derrotar ele Não conseguiu Tá A Yu vai derrotar ele E eu Chegar em você Toma Quero derrotar o quanto antes ele Você Como Ninguém te atacou Não posso usar isso aqui E afetar os dois Mas tudo bem Toma isso aqui Ótimo Tá Uh Errou Perfeito Toma um lindo counter Obrigado Você Você tá do lado De quem Ah Magno Iniginal Ah Deixa eu ver O Chaps Você consegue chegar ali nele Consegue Mas infelizmente Só o Chaps Vai conseguir Eu não vou conseguir Fazer muita coisa Obviamente Tá Vem pra cá Dá uma ajuda pro Owen Não adianta muito Tá Chaps Derrota esse Esse aqui Ele é chato Então O Owen Acerta ele Isso O Mal Nunca triunfa A Yu acaba com ele Ah Arma delícia Não Eu sei A Reste Desculpa Eles que tão ali perto Eu vou ignorar Perfeito Consigo derrotar ele Ótimo Ah A Yu vai lá pra cima E Perfeito Isso aqui Ando um pouquinho mais Pra chegar aqui Ah Vem cá Chaps Tapa nele Ótimo Ah Fica aqui Pra dar uma ajudinha Owen Usa sua pose Estontilante Ah A audiência Já tá no máximo Isso é ótimo Perfeito Arma delícia Ele já tem chance De errar Ele tá com tontura Vamos tentar chegar O mais perto Possível Ou eu não vou deixar Ele bater Por enquanto Deixa eu ver Se o Thomas Jefferson Consegue chegar Eu sei que o Thomas down Isso tá bom Por enquanto aqui Hum Ah Não Ele pode acabar Matando Sem querer Tá O embate nele Sem derrotar Isso Perfeito Vem cá Vem cá Vem cá O Chaps vai chegar Aqui perto E vai curar O Owen E é o Duke Perfeito Ele vai usar a cooperação Não foge Dammit O Owen vai chegar Aqui Thomas Vem cá Hum Droga Você não pode fazer Muita coisa Tá O Chaps Vem aqui Aqui do lado Ótimo Vai curar Apesar de que o Chaps Que precisa de cura Consigo chegar Desse outro lado Ótimo Vem cá Eu Chego aqui E vai lá O Owen Ataque Quadruplo Oh Perfeito Não conseguimos finalizar De um jeito especial Mas Tá bom Eu pulei ali Sem querer Truca Tem que parar com isso Essa ameaça Foi fácil De ser resolvida Elite Clássicos Valeu pela sua ajuda Galáxia Prata Silver Galaxy Pelo jeito que é o nome dele Em inglês Não há necessidade De me agradecer Mas sim agradecer Aos cristais energizados Conseguimos canalizar A força galáxia Por meio deles É daí que vem Toda a nossa força Mas agora preciso sair Minha nave estrela Estrela surfista Está me aguardando Eu não lembro Como é que É o nome do surfista Prateado Em inglês Mas é quase isso A referência Que eles tentaram fazer Provavelmente Boa sorte No caminho de vocês Elite Clássicos Nossa Precisamos de mais amigos Como esse cara É Quero mesmo ver a reação De alguém Ao ver esse episódio Perfeito Assim de modelar Conseguimos uma audiência Boa Que vai me engender Uma bela grana Ben Elliot Isso Foi Perfeito Hashtag Elite Clássicos Ken Kayaguchi Achei que Todo amor E bondade Nesse episódio Ficou muito forçado Pra que isso? Lacaios do mal Não Hashtag Lacaios do mal Hashtag Time dos vilões Os vilões não vão vencer É um Super Sentai Só pra te avisar Shazofais Elite Clássicos É a nova monda Da molecada Coração Coração Heitor Fonte Xavier Correia Elite Clássicos Amei Fãs de Sentai É obrigatório Conseguimos mais 60 De fãs Isso é ótimo Perfeito Temos mais 3 coisas Aqui pra fazer Mas Primeiro Não, não era aqui não É aqui na oficina Vamos ver Eu precisava de massinha Ah, para as armas Aqui Arma de papelão Segui que h50 Dano Não, consegui Dano com arma Isso Perfeito Vamos ver pra quem Que vai ser bom 85 82 79 66 É, o Uessu é o único Que não vai usar Ele tem pistola 66 A que mais vai subir É a Yu Então vamos equipar pra ela Deixa eu ver Ah, ela não tinha arma Interessante até isso pra ela Deixa eu ver Tem 5 Aqui eu posso fazer um Aqui dá pra não Dá pra fazer Mas aqui dá pra fazer Fazer um desse Eu faço Esse aqui Mais um pouquinho De vida Quem tá precisando Mais de vida Aqui Ahm Chape já tem Um Amor mamãe 27 de vida 3% de crítico É bom pra ele Eu não preciso Aí ela Seria uma boa Pra ela também Vai aumentar um pouco Mais pra ela Do que pra ele Ou até que Seria Até que Interessante pra ele Mas Vamos tentar Deixar um pouquinho Mais equilibrado Por enquanto Consegui Só consegui Um algodão Tá bom Não Consegui fazer Mais um caça-pete Aqui Fazer mais um capacete Caça-pete Não, fala capacete Fala caça-pete Ahm 76 44 Hum Tá, seria bom Pro ataque dele Mas Lose de vida É bom pro su Que ele tá precisando Também Ótimo Opa Volta Esqueci do importante Vamos ver Se é que é isso aqui Fita crepe Crepe Fita crepe Ei Consegui falar Tá, vamos ver O que temos aqui Na loja de especial Nada de tão útil Pra mim Isso aqui até Que seria útil E aumentar um pouco Mais a minha vida E a minha recarga Mas Preciso disso Preciso disso Pro isso também Seria uma boa Mas Por enquanto Vamos deixar assim Aqui O Esu Ele tem um capacete E aí Ela tem uma roupa Especial Isso é ótimo Já O Esu Também tem Só o Esu E eu Que estamos sem O Owen Ele também Tá sem Podia fazer pra ele Mas o Owen Ele tem um capacete Então tá ajudando Capacete Quem tem É o Esu E o Owen Por enquanto Eu Tenho algumas opções Um Me encontrar no tribunal Dois Pagar os tributos Pelas minhas Pelas minhas ideias Três Me tornar um novo diretor Do Elite Clássico Espero que entendam Tudo vai ficar bem No final Hum É Quer ser nosso diretor Não Pagar o meu tributo Nos vemos no tribunal Eu aconselharia Uma outra pessoa Mas se o Conselho fosse bom Não se dava Vendia Boa sorte a todos Os advogados Boa sorte a todos Os advogados São os representantes Do diabo Hum Que medo Temos aqui Esse de marketing Que eu já leio Vamos ver esse aqui Fernando G Que tio relapso Você tem hein O Esu Não escrevo pra vocês Desde a inauguração Do estúdio Como estão as coisas No meu galpão Espero que tenham Tudo o que precisam Mandei José Ir aí na sexta-feira Consertar o vazamento No banheiro Ah E lembre-se De alimentar direito Aquela gatinha Que vive por aí Ela não sai do galpão Desde que eu trouxe Cérebro no ano passado Provavelmente se enfiou Dentro de uma caixa Ou algo do tipo Gatinhos são bons Para se ter por perto Espero que essa fofinha Inspire vocês Em suas criações Aí o Oi Estava brincando Com ela esses dias A gente colocou O nome dela De Morgana Ronaldo Sampaio Olá representantes Do Elite Clássicos Inc Meu nome é Ronaldo Sampaio Sou gerente da MadFolks Agência de Marketing RTDA E já que adoramos O primeiro episódio Estamos dispostos A oferecer nossos trabalhos Para vocês Com o intuito De fazer a série Alcançar mais e mais Pessoas no mundo todo Funcionamos assim Vocês nos pagam O custo semanal E nós trabalhamos E nós trabalhamos Convertendo a audiência Dos episódios Em fãs E ganhos totais Nós garantimos Um aumento De 15% Da audiência Em cada episódio Temos um acordo A primeira semana É totalmente gratuita Sim, por favor Claro É de graça Por que não Não vou estar perdendo Dinheiro nela aqui Estou muito feliz Em fazer negócio Com você Tenho certeza Que vão amar Nossos serviços E também Nossos níveis De audiência Só as audiências Que seguirão Continue gravando Bom Agora temos aqui Marketing Customize sabiamente Sua campanha De marketing E ganha mais funds Por episódio Agora Isso daqui Será Nós temos duas trocas Duas moedas de troca Os nossos dólares Que dão Nosso gasto Nossos gastos Que vamos tendo E Nossos funds Nossos funds É a moeda de troca Que podemos usar aqui A Medfolks Eles dão Mais 15 De audiência Por episódio E o primeiro episódio Um episódio restante Menos 50 Por episódio Primeiro ele é gratuito E temos aqui Uma coisa interessante Eles tem Algumas opções A primeira opção Se não me engano Não vai aparecer Outros não É Não vai aparecer Por enquanto outros Mas mais pra frente Vão ter outras Outros Outras equipes de marketing Que vão Conforme a gente vai gravando Outras equipes Outras agências De marketing Vão Nos dar uns apoios Aí a gente pode escolher Eles e tudo mais Bom A Medfolks Vai ser de graça Essa semana Então tá de boa Eu as vezes Chamo de Madhouse Sem querer Então se isso acontecer Já fiquei Sabendo que é Medfolks Que eu me refiro Temos propaganda de TV E dá mais de 10 No fator de conversão De dinheiro Eu vou usar 125 Do nosso poder de fã Nossas moedas São nossos fãs Então Nosso poder de fã É a moeda Que vamos usar aqui Temos um artigo de revista Dá mais 100 Mais 100 de audiência Inicial no episódio A gente vai começar Com 100 E gasta 60 No nosso poder de fã Propaganda em outdoor Dá mais de 10 de audiência Por episódio E vamos usar 100 E temos também Um aleatório Que é conferência Mais um fator de conversão Por fãs Então deixa eu ver Esse aqui ele é bom Eu queria usar esse aqui Mas por enquanto Eu tô com pouco Então não daria Pra usar muito Eu não quero começar Com 100 de audiência Porque não tem problema Isso Vamos pegar esse aqui Que vai Dar mais 10 de audiência Esse aqui também Não adiantaria nada Eu usar esse daqui E qualquer outro Que não teria como escolher Outros Então Vou usar esses daqui mesmo Então aqui temos Vamos começar Tendo Mais 10 Fator de conversão De dinheiro E vamos começar Tendo 10% De audiência A mais Isso é interessante Até Aquele fator de conversão Aleatório Mas ainda não temos Fãs suficientes Pra isso Quando tivermos mais fãs Aí dá pra fazer isso aqui Pra ver o que ele faz No momento Eu tô precisando De uma graninha Pra poder investir Aqui Falando Falando nisso Temos aqui 500 Não 400 Dá mais 25 Na oficina É interessante Esse aqui Ele vai dar mais 10 De audiência Já temos Então O que precisamos Urso gentilmente Estudios Cadê? Tinha um que era Câmera? Não A câmera é 500 E dá só Mais audiência Por enquanto Não vamos precisar Se importar Tanto Com isso A seria Em loja Vai dar 20% De desconto Por enquanto Não vamos fazer Nem tem dinheiro Pra fazer Microfones Eles vão Gerar mais audiência Tá bom Mas Esse aqui Vai dar menos 10% Do inimigo Revidar Ou esquivar Eu vou Torrar minha grana Toda nisso aqui Refletores Vale a pena Agora temos Refletores Como dá pra ver aqui Bom E eu vou finalizar Este vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De passar Nos outros dias Pra ver Os vídeos Dos outros Membros Aqui da Elite Clássicos Não se esqueça Também de passar No meu canal O link Tá aí na descrição Caso queiram Conferir Deixa eu só Ver uma coisinha Nos outros dias Temos os vídeos Dos outros membros Da IC Tem uma passada Vale muito a pena E Esse aqui Tá bom Eu vou fazer Pra um desses Daqui Oficina Mais 5 de vida Mais 12 de vida Vou fazer pro Chaps Mais 6 de esquivar Na verdade O Esu Tá precisando mais Porque ele tem Pouca vida Apesar de que ele vai Ficar distante O Chaps Eu vou Tá Fazer pro Chaps Eu faço um outro Pra você Esu Perfeito Vai dar mais vida Ainda O que iria entregar Pro Chaps Vai entregar Pra ele Interessante Apesar de que o Wayne Também tá com pouca vida Mas eu não vou tirar Esse kick Ele vai tirar o que o Wayne Poderia ganhar ali Que seria bom Pra ele Temos duas chances Consegui Não consegui nada Com esse É tristeza Não consegui nada Com esse também Tá bom Tristeza Posso comprar Umas coisas Aqui Mas não vou comprar Nada E bom É isso Pra realizar esse vídeo Por aqui Muito obrigado A vocês que acompanharam Até aqui A gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos Aí a gatinha Que o tio do Esu Tava falando A Morgana Oi Morgana Tchau Morgana Despede do pessoal É isso Então é isso Até o próximo vídeo